Para disputar uma Libertadores, para o América se consolidar, como vem fazendo na Série A, é preciso mudar o modelo de contratação e apostar em jogadores mais assertivos, com mais capacidade de definir uma partida? O América tentou fazer isso no decorrer dessa temporada, foi buscar alguns jogadores de Barcelona, de Guayaquil, por exemplo, que é um time que sempre faz boas competições, mas achar que o América vai mudar radicalmente a sua postura, vai tirar uma grana gigante e colocar em um jogador de renome nacional? Não, não vai. E acho que o América, sinceramente, não precisa disso, viu, gente? Porque com um time competitivo e com um treinador com a confiança da diretoria, o América conseguiu bons resultados, chegou na Libertadores do ano passado, tem tudo para chegar na Libertadores desse ano de novo. O trabalho do Wagner Mancini, a gente falou mais cedo, primeiro bloco, que o Paulo Pesolano não teve problema em mudar os jogadores, mas o Mancini, para mim, ele está baseado nesse momento dele em duas questões. Para a defesa, os laterais e os dois zagueiros, ele precisa de solidez, precisa de um time muito concentrado, então está jogando quem está melhor fisicamente e cumprindo o melhor papel tático, inclusive. O Patrick, quando deixou de fazer boas partidas, rapidinho saiu do time para a segurança que traz o Cáceres. Hoje a dupla de zaga do América, formada pelo Ricardo Silva e pelo Conte, e foi bom para o Conte a chegada do Ricardo Silva, eles conseguiram formar uma dupla bacana. E do meio para frente, e aí já contando o que seria o que a gente chama de primeiro volante, com todos disponíveis, quanto mais qualidade técnica, mais ele põe para jogar. O Ale está fazendo essa função ali, muitas vezes atrás do Juninho. O Ale que já chegou a ser o último homem antes do atacante no América. E para isso funcionar, ele tem atacante de beirada com muita velocidade e muita entrega. Felipe Azevedo de um lado, Everaldo do outro, isso desgasta muito os jogadores, por isso é preciso fazer trocas. Acho que o América vai se preocupar mais em manter um plantel nivelado, quando um desses jogadores, por exemplo, tiver que sair, você trocar um ponta com fôlego, com qualidade para jogar, do que um cara investir muito em um craque e deixar o restante do time ali, meia boca, desguarnecido. Acho que o grande segredo do América é ter um elenco nivelado, acho que a política vai seguir essa aí. Aí você levantou a preocupação com a torcida americana agora, você destacou a defesa dos laterais. Cáceres, Patrick, Danilo Avelar e João Paulo acabam o contrato agora no final do ano. Aí o Conte, na defesa, acaba o contrato, é empresário pelo Benfica. Everaldo, empresário pelo Corinthians, acaba o contrato. Resolve essa equação aí, Ursula Limar? O América vai ter que trabalhar muito bem essa questão dos jogadores de velocidade, porque, bem disse o Alan, que os jogadores estão desgastados, até pela idade também, a gente sabe disso. Então, o América vai ter que ser bem assertivo no mercado para poder encontrar jogadores nessa situação com bons negócios. E, com certeza, o Wagner Mancini também já está de olho em alguns destaques do Campeonato Brasileiro, porque, para o ano que vem, essa manutenção na Série A e também a questão da Copa Libertadores, você tem que ter jogador veloz, porque não dá para poder jogar só que ter jogador paradão ali na frente. E tem que amarrar melhor o contrato, né? Por exemplo, perdeu o Pedrinho, que era o craque do time, no meio da temporada, e a situação ficou difícil.